Olá! Bem, hoje vou começar por este lado. Vou ser diferente. No carro onde temos connosco o nosso empresário, o nosso condutor, que é quase pai de todos, mas é só pai dele. João Gomes, uma grande salvação! Obrigado! Ao meu lado, na viola, na guitarra, temos connosco um substituto, mas um substituto de peso. Olha o filho, uma grande salvação! Ao meu lado esquerdo, vem aqui comigo o nosso codista, que será sempre assim conhecido, o grande Miguel Costa! A Quinta Piola, um artista, mundial, nacional, se não tem mais alguma coisa, esteve presente na última edição do Abelho de Portugal, o grande Jorge Cruz, o Maranhão Nacional! É só pai, não é só pai! A Quinta Piola, e eu sou o Fili Pompini, muito obrigada a todos! A Quinta Piola, e a Quinta Piola, um abraçada de palmas, o Maranhão Nacional! Estávamos com os 11 Horinhas, e a nossa frente, está o grande, magnífico, e fantástico clube, e com uma abraçada de palmas! A Quinta Piola, e a Quinta Piola, A Quinta Piola, e o Maranhão Nacional! A Quinta Piola, e a Quinta Piola, e o Maranhão Nacional! e a Quinta Piola, e com uma puta urgente, e o Maranhão Nacional! andou-nos a e o Maranhão Nacional! Já é hora de voltar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar E só o sonho fica, só ele pode ficar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar E só o sonho fica, só ele pode ficar Aqui ao luar, ao pé do mar Passa o tempo, passou o tempo de largar Já é hora de voltar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar E só o sonho fica, só ele pode ficar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar E só o sonho fica, só ele pode ficar E só o sonho fica, só ele pode ficar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar E só o sonho fica, só ele pode ficar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar E só o sonho fica, só ele pode ficar E só o sonho fica, só ele pode ficar E só o sonho fica, só ele pode ficar Ninguém quer vir cantar aqui à frente de um livro. Espera aí, espera aí, acho que temos aqui algo, acho que temos aqui uma menina. Olha o unicórnio! Está com vergonha. Uma grande salva de palmas para a Ruth, se faz sobre isso. Boa! Estes lindos aqui à frente, estes lindos aqui à frente. Estas filhas, nós subimos, subimos assim. Esta música eu faço, sendo dedicada aqui à minha avó. A Luz. 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 A dar-te um beijo Lá com a canseira deste dia A salvar-me o clima, sempre a paz A dar-te um beijo Lá com a canseira deste dia A dar-te um beijo Lá com a canseira deste dia A dar-te um beijo A dar-te um beijo A dar-te um beijo A dar-te um beijo Crianças no banco de trás e flor do sol em frente Ser abraços e família Nós somos casa bagunça e viagem pro resto da vida A dar-te um beijo 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 Bom sozinho Foi humildo mix Kinder E à Junca de Freguesia, à Câmara Municipal, estou muito contente de estar aqui. Hoje isto para mim foi um sonho, sinceramente, ver estas profissões todas, estes músicos maravilhosos. Espero que para vocês também tenha sido bom. E é para repetir para o ano e para o outro e para o outro! Para o ano, para o ano! Obrigado! Olha, podes ficar aqui sentadinha, amor, senta aqui! Então, hoje representámos cerca de 25 profissões antigas de Portugal e também de outros países. Havia um circuito com 25 profissões que todas as que podia ver. E tem um mapazinho, está bem? Também para vos orientar. Eu estou muito, muito impressionada com este momento. Muito obrigada! Falta alguém, Zizinho? Joguinho! Queria agradecer muito também ao Grupo Coral de Mil Fontes, masculino e feminino, que foram demais. Muito obrigada! Muito obrigada! Chega à frente! Muito obrigada! Então, uma salva de palmas para todos estes artistas e vamos tirar a nossa fotografia de grupo! Muito obrigada! Muito obrigada! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, seis, oito, nove, e aí!